Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar no seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem meninas e meninos? Bem gente, vou deixar aqui debaixo o link do meu Instagram, o link dos meus outros dois canais, se vocês puderem me apoiar lá, o Ronaldo agradeceria. Mais uma vez trazendo a notícia e claro, não é uma notícia boa, né? Mais um famoso do meio artístico, meio sertanejo, perdeu a vida, né gente? E eu tinha que vir aqui contar isso para vocês porque infelizmente eu não vi nenhum outro canal noticiando essa tragédia realmente. Vocês já ouviram falar da dupla Israel e Rodolfo? Isso mesmo, eles fazem muito sucesso gente, principalmente ali na região de Goiânia, Goiás, na região de Minas Gerais, né? Naqueles estados ali, partes da Bahia também, do Distrito Federal, né? E infelizmente o pai do cantor Israel, né? Que estava doente já há muitos dias, né? Depois de ter ficado internado, ele foi enviado para casa, né? Para ficar de quarentena em casa, mas infelizmente aconteceu uma tragédia com esse senhor e o Corona levou mais uma vida. Olha isso. Bem, vamos então à notícia, né gente? Infelizmente alguém tinha que falar, né? E tinha que ser eu, né? Alguém tinha que noticiar essa tragédia no meio artístico, né? Nesse caso na música sertaneja, que é o pai do cantor sertanejo, né? Que teve uma morte, assim, muito triste, sofrida, né gente? Porque morrer de Corona é morrer sem ar, né? Você não consegue respirar, né? É uma morte muito, muito sofrida. Pai de cantor sertanejo tem morte trágica após viver drama com Corona. Pai do cantor Israel, da dupla com Rodolfo, morreu em casa após viver drama com Corona e receber a alta de hospital para tratamento, mais uma personalidade do meio sertanejo que foi acometida pelo Corona. Vamos aos detalhes então, gente? Mais uma personalidade do meio sertanejo que foi acometida pelo Corona. Após inúmeros sertanejos testarem positivo para a doença, Antônio Oliveira Ribeiro, pai do cantor Israel, da dupla Israel e Rodolfo, gente, todo mundo já ouviu falar dessa dupla, né? Morreu na última quinta-feira após sofrer um infarto em casa. O empresário teve alta do hospital após três dias antes da morte. Segundo informações do site G1, o pai de Israel tinha testado positivo para o Corona e ficou internado em um hospital de campanha em Goiânia por cinco dias. Após viver o drama com a doença no hospital, o empresário recebeu alta na última segunda-feira para continuar o tratamento do Covid, né? Do Corona em casa. No entanto, Antônio Ribeiro, que estava em isolamento em sua casa, sofreu um infarto fulminante na noite da última quarta-feira e foi internado às pressas em um hospital de Goiânia, onde lutou pela vida, mas infelizmente não sofreu. Bem, mais uma vida, né? Mais um famoso que perde a luta contra o Corona, né? Muitos famosos se manifestaram, gente. Muitos famosos quiseram comentar sobre essa situação, né? O Eduardo Costa mesmo comentou sobre a morte do amigo. O Leonardo também comentou sobre a morte do amigo. O Sérgio Reis, enfim, muita gente realmente se... né, quis deixar uma mensagem de apoio e suporte para a família, né? Que devem estar sofrendo muito. Isso eu não desejo para ninguém. E eu gostaria muito que vocês se cuidassem, cuidassem da família de vocês. Vamos nos proteger, gente. Pelo menos até a vacina sair. Porque a vacina saindo, todo mundo toma vacina e a gente vai conseguir realmente voltar, ou pelo menos tentar voltar a uma certa normalidade, né? Deixa aí os seus comentários. Não esqueça de compartilhar os vídeos nos grupos de WhatsApp e no Facebook. Ajude o canal a continuar crescendo. Vamos chegar agora a 300 mil inscritos em breve, tá bem? Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.